Bom dia, pessoal. Vamos corrigir a atividade que ficou de matemática para casa. É apenas uma única questão, na página 138, questão 16. Então, vamos lá. Que diz o seguinte. Deixa eu fixar aqui o vídeo. Diz o seguinte. Classifico os sistemas abaixo em determinado, impossível ou indeterminado. Dizendo qual o tipo de reta que representa cada um desses casos. Foi o que a gente viu na aula passada, o assunto. Vamos lá. Letra A. Deixar 16. Deixar A. 2X mais Y igual a 5. X menos 3Y igual a 2. Aí, agora, eu vou resolver pelo método da adição. Observem que eu, particularmente, acho mais fácil trabalhar com o método da adição. Mas, vocês ficam à vontade para fazer o qual método vocês quiserem. Então, vou fazer pelo método da adição. Aqui tem menos 3Y. Para me cortar o Y, teria que aqui ter que número. Eu só posso cortar as letras quando elas são iguais. Mas, os sinais são diferentes. Então, bom dia, professora. Bom dia. Vou multiplicar. Tá corrigindo a atividade, professora? Oi? Tá corrigindo a atividade, é? Então, vou multiplicar por 3 a equação de cima. Aí, 3 vezes 2X. 6X. 6X. Mais 3 vezes Y. 3XY. Igual a 3 vezes 5, 15. E repete a equação de baixo. X menos 3Y. Igual a 2. Agora, a gente soma. 6X mais X. É 7X. 7X. Mais 3Y. Menos 3Y. Corta. Igual a 15 mais 2. 17. X é igual a 17 sobre 7. Aí, vocês nem precisam continuar. Por quê? Você já sabe que vai encontrar. Deixa eu limpar a câmera aqui. Melhorou, gente, a visualização aqui? Sim, melhorou. Melhorou. Melhorou, professora. Daqui a pouco ele foca, aí fica bem melhor. É. Aí, observe. Eu encontrei um valor para X. Então, eu também vou encontrar um valor para Y. E quando a gente encontra um valor para X e um valor para Y normais, esse sistema é o que? Determinado. Determinado. E qual é o tipo de reta que forma sistemas determinados? Retas com correntes. Só isso. Agora, vamos fazer a letra B. Dá o espaço aqui. Depois, vocês copiam. Letra B. 3X. Mais 3Y. Igual a 6. E vai lá 2. Aí, também vou fazer pelo método da adição. Vou multiplicar toda a equação de baixo por menos 3. Porque aqui dá 3. Aí, vou repetir a equação de cima. 3X mais 3Y. Igual a 6. Aí, agora a gente vai e resolve. Multiplica toda a equação de baixo por menos 3. Aí, menos 3 vezes X. Menos 3X. Menos 3 vezes Y. Menos 3Y. Igual a menos 3 vezes 2. Menos 6. Somamos. 3X menos 3X. Corta. 3Y menos 3Y. Corta. 6 menos 6. Dá 0. Então, 0 igual a 0. Quando isso acontece, nós temos o sistema o quê? Impossível. Não. Indeterminado. Impossível é quando ficasse 0 igual a 2. 0 igual a 5. Indeterminado. Aí, qual é o tipo de reta? Co-in-ci-dente. Agora, copiem. E aí, qual é o tipo de reta? 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 Obrigada. A Mariana mandou dizer que não está conseguindo entrar, não, na aula. Oxe, por quê? Só fica uma tela de conectando e não acontece nada. Oxe, por quê? Quando copiarem, avisem, viu, gente? Bom, eu já terminei. Posso apagar? Por mim, pode. Ninguém falou nada, então eu vou, né? Todo mundo calado. Eu só tinha errado, professora, a letra B. Ah, tudo bem. Letra C agora. 4x mais 4y igual a 3. 2x mais 2y igual a 5. Observem aqui, ó, eu tenho 4, aí eu vou multiplicar a equação de baixo por menos 2. Porque menos 2 vezes 2, menos 4. Então, ó, vou repetir a equação de cima. 4x mais 4y igual a 3. Aí, menos 2 vezes 2 vezes 2x, menos 4y igual a menos 2 vezes 5, menos 10. Soma essas duas equações. Soma essas duas equações. Vai ficar aqui resultado. 4x menos 4x. Corta. Corta. 4y, menos 4y. Corta. 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 Que bom, Vi. Aí, zero é igual... 3 menos 10, menos 7. 7. Aí, ó, pode ser... Zero pode ser igual a menos 7? Não, né? Não, impossível. Então, esse sistema, ele é impossível. Aí, quando é impossível, qual é o tipo de reta? Paralela. Ô, professora. Oi. E se fosse 7 igual a zero? Ia dar conta? Impossível também. Mesma coisa. Mesma se trocar, mesma coisa. Aí, ó, metra D. 3x mais 2y igual a 10 2x mais 4y igual a 6. Ó, observe. Aqui tem 4y. Aqui tem 4y. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira equação por menos 2. menos 2 vezes 3x menos 2x menos 2 vezes 2y menos 4y igual a menos 2 vezes 10 menos 20. aí, aí, repito a equação de baixo. 2x 2x mais 4y igual a igual a 6. Somo as duas equações. Menos 6x menos 6x 2x menos 4x menos 4x Menos 4x menos 4y mais 4y corta igual menos 20 mais 6 menos 14. Exatamente. Então, ó, aí. Tá negativa a letra. Multiplica por menos 1. 4x igual a 14. x é igual a 14 dividido por 4. Gente, ó. Encontramos um valor pra x. Quer dizer que nós também vamos encontrar um valor pra y. Y. Então, isso quer dizer que nós vamos ter um sistema o quê? Determinado. Determinado. Aí, as retas são o quê? Com correntes. Com correntes. Exatamente, Góis. Copie. Dá falta uma. Beleza. Com correntes. Vamos. Com correntes. Com correntes. Com correntes. Com correntes. Obrigado. Obrigado. Terminei já. Então, vamos lá. Continuando. Letra. Letra E é 3X mais 3Y igual a 9. X mais Y igual a 3. Observem, gente. Eu tenho aqui a 3. Então, vou multiplicar a equação de baixo por menos 3. Aí, vou repetir ali em cima. 3X mais 3Y igual a 9. Aí, menos 3 vezes X. Menos 3Y. Menos 3Y. Menos 3Y. Menos 3Y. Menos 3Y. Igual a menos 3 vezes 3. Menos 9. Soma. Mais 3X. Menos 3X. Corta. Corta. Mais 3Y. Menos 3Y. Corta. 9 menos 9. Corta. 0 igual a 0. Quando isso acontece, nós temos o sistema o que, gente? Indeterminado. Exatamente. Coincidente. Exatamente. Indeterminado. E as retas são coincidentes. Pode copiar. 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 Agora nós vamos resolver. A questão 19. Eu pensei que era só a 16. Não, eu só passei a 16, mas eu vou fazer a 19 com vocês agora. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Diz o seguinte, a questão 19. Comprei duas camisas e duas calças, pagando o preço total de R$ 96. Sabendo-se que o preço de uma calça é igual ao preço de duas camisas, qual o preço de uma camisa? Qual é a questão agora, professora? 19. Então, prestem atenção. Eu vou denominar. Ele falou de calça e de camisa. Eu vou chamar X de camisa e Y de calça. Aí, agora eu vou montar o meu sistema. O que é que ele diz? Ele diz que ele comprou duas camisas e duas calças. Então, eu chamei a calça e eu chamei a camisa de quem? De X, então. Dois X mais... Ele comprou quantas calças? Também duas. Aí, eu chamei a calça de quem? De Y. Então, mais dois Y igual... Ele pagou quanto? Noventa e seis reais. Sim. E estou entendendo? Sim. Aí, o que foi que ele disse mais? Sabendo-se que o preço de uma calça... Quem é calça? Y, então. Y é igual ao preço de duas camisas. Quem é a camisa? X. Então, a calça de Y é igual a duas vezes... A camisa que é X. Interpretei o sistema e montei. Aí, agora é só a gente resolver. Como que a gente vai resolver? Quando já vem uma letra assim isolada, é melhor a gente resolver pelo método da substituição. Então, no lugar que tiver Y, eu vou substituir por dois X. Aí, eu vou repetir, ó. Dois X mais dois Y igual a noventa e seis. Mas qual é o valor de Y? Dois X. Então, dois X mais duas vezes... Qual é o valor de Y? Dois X. Dois X. Dois X é igual a noventa e seis. Então, dois X mais duas vezes dois X. Quatro X igual a noventa e seis. Dois X mais quatro X. Seis X igual a noventa e seis. Então, X é igual a noventa e seis dividido por seis. Que dá quanto? Noventa e seis dividido por seis. Dá dezesseis. Ou seja, cada camisa custa dezesseis reais. E qual é o preço da calça? Aí, eu só venho aqui e substituo. Então, Y é igual a duas vezes dezesseis. Então, Y é igual a trinta e dois. Então, a camisa custa dezesseis reais. E a calça custa trinta e dois reais. Aí, eu vou começar a fazer a vinte. Prestem atenção. Ó. O que ele diz na vinte? No quintal... Existem galinhas e porcos. Num total de cento e trinta patas. Gente, a galinha tem quantas patas? Duas. Eu vou chamar X de galinha e Y de porco. Aí, ó. Alguém já falou aí. A galinha tem duas patas, né? Pernas, patas. E o porco? Quatro. Quatro. Então, vai ficar, ó. Dois X mais quatro Y igual a cento e trinta. Aí, continuando. Se o número de galinhas é o triplo... Já quero um vento, porra, né? Aí, ele diz, ó. Se o número de galinhas é o triplo do número de porcos, cálcula o número de porcos e de galinhas existentes no quintal. Ele falou, o número de galinhas são X... Três. 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 Aí, do mesmo jeito, eu vou substituir essa informação. Então, vai ficar, ó. Dois X mais quatro Y igual a cento e trinta. No lugar que tiver X, eu vou substituir por três Y. Então, duas vezes três Y mais quatro Y igual a cento e trinta. Duas vezes três Y, seis Y mais quatro Y igual a cento e trinta. Dez Y é igual a cento e trinta. Y é igual a cento e trinta, dividido por dez. Corto os zeros. Y é igual a treze. Ou seja, tem quantos corpos no quintal? Treze. Agora, tem quantas galinhas? X é igual a três Y. Então, X é igual a três vezes treze. X é igual a trinta e nove. Ou seja, nesse quintal tem treze porcos e trinta e nove galinhas. Copiem agora. Professor, pode mover o quadro para eu ver essa parte do treze? Assim? Tá bom, tá bom. Assim. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado. Aí vai ter dever de casa, viu, gente? Página 138, 139, 140, questões 25, são poucas questões, 25, 27, 7, 3, 5, e 7, são apenas 1, 2, 3, 4, são 5 questões. Já coloquei no grupo. Como é, portanto, não vem direito com 25 questões. É 5 questões. São as questões, 25, 27, só são 5. É, 3, 5, e 7. Tá no grupo, já coloquei. Era massa, passou, se ela passasse 1 mês só de atividade, aí... Então, bom dia, gente, e até amanhã, ou até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.